Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você estava buscando informações sobre o Ozenvita. Quer perder peso, precisa perder peso, mas não sabe se o Ozenvita realmente funciona, se vale a pena, como que você faz o tratamento. Eu estou gravando esse vídeo hoje para passar para vocês todas as informações e também fazer alguns alertas super importantes. Então fica até o final para você não perder nenhuma informação. Inclusive eu quero começar esse vídeo com um alerta para vocês. Muitas pessoas não sabem, mas Ozenvita ele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido através desse site oficial. Eu sei que se a gente pesquisar por ele na internet, a gente encontra ele no Mercado Livre, na Shopee, OLX. Mas o suplemento original que vai te trazer resultados, que você sabe a procedência, que não vai comprometer a sua saúde, é somente o que é adquirido no site oficial do fabricante. Que para ajudar vocês, eu já deixei fixado no primeiro comentário e também na descrição. Mas não vai lá ainda, fica aqui por enquanto, que eu quero passar outras informações importantes. E assim que eu terminar, vocês correm lá e adquirem o kit de vocês. O Ozenvita é um suplemento 100% natural que foi desenvolvido para auxiliar na perda de peso, reduzindo a fome, reduzindo a vontade de comer doces, acelerando o seu metabolismo, melhorando o funcionamento do intestino. Ele é composto somente dos melhores ingredientes emagrecedores, que é a espirulina, a quitozana, a laranja moro, chia, psyllium, ele é rico em fibras, então ele te dá muita saciedade. E eu estou tomando Ozenvita há mais ou menos uns 40 dias. Esses meses que passaram, por conta de mudanças na minha vida, ansiedade, sedentarismo, acabei ganhando 12 quilos, estava super chateada, minhas roupas apertadas, indisposta. Entrei na internet, pesquisei ali por um suplemento para me auxiliar no processo de emagrecimento e encontrei uma reportagem ali de uma nutricionista falando muito bem do Ozenvita, falando da composição, do tratamento e eu resolvi adquirir um kit para fazer um teste. Como que eu estou fazendo meu tratamento com o Ozenvita? Eu tomo todos os dias duas cápsulas do suplemento, uma cápsula antes do almoço e outra cápsula antes do jantar. Durante o dia eu também bebo bastante água, cerca de 3, 4 litros de água por dia. E eu também estou fazendo alguns exercícios físicos em casa, procuro uma playlist. 15, 20 minutos de exercícios é o que eu tenho feito. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que já faz mais ou menos 40 dias que eu estou tomando o Ozenvita, eu já perdi 8 quilos, eu vou colocar uma foto para vocês verem. Sem passar fome, sem dieta restritiva, apenas seguindo esse passo a passo simples que eu tenho certeza que você também consegue seguir. O Ozenvita, por ser um suplemento 100% natural, ele tem aprovação pela Anvisa e ele não tem nenhuma contraindicação, exceto se você for gestante, lactante ou se você tiver alergia a peixes, frutos do mar. O restante das pessoas está todo mundo liberado para tomar o suplemento e perder peso. E se você que está aqui nesse vídeo está querendo adquirir o Ozenvita, saiba que além de todos os benefícios e o resultado que ele traz, os fabricantes ainda te dão uma garantia de 30 dias. Você adquire o seu suplemento e faz o seu tratamento. Se durante o período de 30 dias você não gostar dos resultados que teve, basta entrar em contato ali com o suporte e explicar a sua insatisfação. Eles compram os frascos de você pelo mesmo valor que você pagou e você não tem nenhum prejuízo. Mas é claro que a garantia que a gente tem com o Ozenvita, a gente só recebe quando adquire no site oficial do fabricante. Se você adquire em qualquer marketplace ou e-commerce da internet, Mercado Livre, Shopee, OLX, você não tem essa garantia porque eles não sabem se você adquiriu o suplemento original ou não. E como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o site oficial do Ozenvita está fixado no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu respondo todos vocês. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.